Oi, minhas meninas lindas! Tudo bem com vocês, meus amores? Oi, meninos! O vídeo de hoje vai ser um arrume-se comigo barra vlog, porque nós vamos num casamento, né, no interior de São Paulo e já comecei a me arrumar cedo porque nós vamos sair daqui 10 horas, são aproximadamente 4, acho que 5 horas de viagem então assim, né, já vou sair pronta 10 horas da manhã pro casamento que vai acontecer às 4 e meia, mas ok eu vou aproveitar agora pra dar uma tapeadinha nas minhas unhas eu já lavei o cabelo, tá? já está limpinho, aí daqui a pouco eu tenho que secar ele enquanto isso eu vou fazendo as unhas eu vou secar e pranchar, né gente, já dá o arremate final nele agora e é isso, vem comigo gente, já saímos de casa, né? que a viagem é longa nós estamos indo pra fartura, somos aqui de São Paulo capital e estamos indo pra fartura e é aproximadamente 4 horas de viagem considerando não ter nada, nenhum imprevisto no meio do caminho e se Deus quiser não terá mas, enfim, então a gente já saiu de casa né, agora são 10 horas aí o que eu fiz? eu não me maquiei nem nada, né, vou me maquiar no meio do caminho só coloquei já a minha roupa, então já estou com o meu vestidinho coloquei este colarzinho lindo de prata ele é tão lindo, gente ele é uma estrelinha cadente, assim, eu acho, sabe? aí aqui coloquei o meu brinquinho que inclusive eu acho que a tarraxinha dele está está meio zoada tá? e é isso, vou usar então o prateado hoje estou toda de prata, ó minha berloqueira aqui e é isso, tá? ah, eu estou com um acessório no cabelo que eu não sei se vocês vão conseguir ver eu vou tentar mostrar para vocês mas eu acho que vocês não vão conseguir ver que é uma presilha e é isso, gente o Vinícius foi abastecer, né? e... ah, meu cabelo eu fiz ondas eu não consegui gravar porque eu estava numa correria eu só gravei secando o cabelo mostrei para vocês eu não consegui mesmo, gente desculpa ontem eu fui fazer a sobrancelha finalmente fui fazer a sobrancelha lá na Marta eu amo o trabalho dela vou deixar aqui embaixo as informações dela e é isso, tá bom? então, vou mostrando para vocês aí mais coisas que forem acontecendo a insta se você é alguém que se tivesse ali e você é alguém que se tivesse ali e eu myślę em mim e eu e eu vou ser uma espécie e eu vou ser uma espécie e eu vou ser um desculpado e eu vejo e eu vou ser uma espécie que eu vou ser uma espécie Paradinha no mercado pra comprar umas coisinhas, pra gente dar umas beliscadas até a hora do casamento Nessa hora, nós estávamos na estrada já voltando, morrendo de sono, mas ao mesmo tempo muito atentos Aí já é o dia seguinte, tava mostrando meu almoço pra vocês, que foi batata doce, feijão, salada e um frango empanado Uma delícia! E vamos voltar pra rotina normal, ontem eu me permiti comer os quitutes da festa, mas hoje, vida que segue Feito de chão Feito de chão Gente, estamos no dia seguinte, chegamos em casa de madrugada, saímos de lá aproximadamente 1h da manhã Nós chegamos em casa 5h da manhã, foi uma loucura, não era pra ter feito esse bate e volta, mas a gente acabou tendo o que fazer Porque não pegamos hospedagem, não tinha mais vaga na cidade, é uma cidade pequena, então todo mundo meio que foi pro mesmo hotel Só tem dois hotéis na cidade, então assim, mas foi tudo bem, eu vim assim, sabe quando você tá dormindo de olho aberto? Eu já tava nesse nível, mas deu tudo certo, graças a Deus o Vinícius, ele é top, é perigoso, não indicamos fazer isso A gente só fez porque sentiu muita segurança, muita confiança, a gente veio conversando, veio com música, veio realmente acordado Tá? Mas tem que tomar muito cuidado com isso Enfim, deu tudo certo e aí hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, né? Fiquei um pouquinho mais de boa Trabalhei durante, acho que umas 3 horas, 3 horas e meia por aí E enfim, semaninha corrida no trabalho, então infelizmente, né? Tive que trabalhar um pouquinho hoje Agora não, já faz um tempinho, dei uma parada, lavei meu cabelo de novo, né? Ele já tá aqui secando Mas eu vou agora bater o secador, fazer minha chapinha, ficar prontíssima pra amanhã e quero ver se eu gravo outros vídeos hoje Quero gravar mais dois vídeos hoje, tá? E é isso, tá bom, gente? Então eu vou secar meu cabelo agora Enquanto isso a minha esponja tá de molho, já mostrei pra vocês, né? Eu lavo no micro-ondas, coloco num recipiente com água e detergente Eu coloco detergente mesmo pra retirar a gordura da base, sabe? E funciona super pra mim Então fica a dica aí pra vocês, tá? E é isso, vamos secar esse cabelo Prontinho, gente! Fiz a make aqui bem básica, que é o que eu faço sempre Tô usando uma máscara de cílios nova, maravilhosa, maravilhosa, que eu tô gostando muito O único defeito dela é que ela não é resistente à água, então se eu chorar eu fico panda, né? Esse é o único defeito, mas eu acho que é uma coisa que vai ser melhorada É uma marca que tá nova aí no mercado E eu vou falar só no meu vídeo de favoritos, que é o que eu vou gravar agora Vou gravar um vídeo de favoritos dos últimos tempos, com vários produtinhos que eu tô amando Várias experiências que eu tô, né, vivendo e gostando e quero compartilhar aqui com vocês Eu vou gravar também um vídeo falando sobre a minha experiência no retorno à academia Depois de tantos anos, né, sem praticar exercício físico, principalmente dentro de uma academia Minha crise de ansiedade que eu tive, enfim, vou contar tudo pra vocês, tá? Esse vídeo vai tá bem completinho, incluindo aí o meu processo, como tá sendo E é isso, gente, acho que é isso Ah, uma coisa importante que eu queria falar pra vocês, que eu tava pensando, eu falei Preciso falar isso no vídeo Ontem fui numa festa, né, então assim, normalmente quando eu vou a lugares que eu sei que eu vou querer dançar e tal Eu sempre acabo tomando algum drink, até pra me soltar, pra me divertir um pouco mais Só que ontem, como, né, eu não era certeza que eu ia voltar dirigindo, mas era uma possibilidade Eu não quis, né, me arriscar nem a tomar nada Então eu não tomei nenhum tipo de bebida alcoólica E também por conta do treino, né, gente Acaba mudando muito a mentalidade em relação ao que eu consumia, enfim, né Eu só tomo bebida alcoólica, assim, socialmente mesmo, bem de vez em nunca E eu gosto de bebidinha, assim, drink, sabe, coisas doces e tal Cerveja já larguei já faz um tempo Eu não sou alcoólatra, não sou super, assim, preciso beber, tá? Eu sou bem tranquila mesmo, eu bebo, assim, só pra fazer uma graça, sabe? E aí eu senti essa necessidade de beber antes Pra eu me soltar, pra eu conseguir dançar, pra eu não ficar com vergonha Pra eu não ligar pro que os outros pensam Porque, assim, quando a gente bebe é, tipo, é como se fosse uma injeção de... Como é que eu posso dizer? É como se você ficasse muito social, sabe? Você fica muito feliz, muito alegre, enfim E ontem eu não bebi E eu consegui ser tão eu, né, como eu já fui em outros momentos Como nunca, gente Eu fiquei muito feliz Pode parecer uma coisa boba Mas não se trata só de bebida, entendeu? É mais de um desprendimento meu É de uma... Eu dancei sem me importar quem tava olhando e quem não tava Inclusive foi ótimo Suei horrores, né? Porque ontem eu não fui à academia Mas eu dancei, então eu me movi É isso que eu queria trazer aqui pra vocês E de certa forma Talvez até servir de inspiração pra você Que assim como eu, eu acabo usando Não só a bebida, tá? Mas outras coisas como muleta Pra... Enfim, não ser você Então fica aí a dica Experimente ser você, né? Eu acabei tomando uns cafezinhos ontem Tomei três xícarazinhas de café, gente Que tinha uma máquina lá com caputino, chocotino, blá 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 E aí eu acabei tomando uma delícia, né? Como eu não tomei álcool, eu tomei café E assim, posso dizer pra vocês que teve o mesmo efeito, viu? Teve o mesmo efeito Eu fiquei super elétrica Super animada, assim E bebendo bastante água Então é isso É isso No vídeo da academia eu vou falar um pouco mais sobre mudança de pensamento Mas isso também tem feito bastante diferença pra mim, assim A minha mentalidade é outra É claro que eu não quero deixar de aproveitar certos momentos Então vai ter momento que eu vou querer tomar um drinkzinho ali e tal E tudo bem, tá? É só o motivo Tudo depende do motivo pelo qual você tá fazendo as coisas, né? Então eu queria compartilhar isso aqui com vocês Que foi bem bacana pra mim, tá? E é isso, gente Gostaram da make? Tá bem basiquinha aqui Não eu vou nem... Aliás, básica não, né? Passei base, passei tudo Inclusive minha pele tá toda cheia de espinha Porque meus hormônios estão assim, ó Revirados Mas tudo bem É sobre isso Já coloquei aqui, ó Acessórios e tal E vai ser com essa roupa que eu vou gravar Eu só não sei se eu vou usar esse casaquinho na gravação Mas de qualquer forma Eu tiro, né? E aí será de verde E é isso, então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo meio louco Desculpa Toda vez que eu vou gravar rumo isso comigo Eu tô atrasada Então eu vou tentar me programar pra não me atrasar mais, tá bom? Principalmente quando eu for gravar vídeo E é isso Não deixe de se inscrever Deixar o seu like De compartilhar esse vídeo E de deixar aqui embaixo o seu comentário O que vocês acharam Alguma dica, alguma coisa Enfim, falem o que vocês quiserem aqui embaixo Que eu amo ver os comentários de vocês, tá? E me sigam no meu Instagram Que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia pra vocês Um pouco mais, né? Além daqui do YouTube Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!